É possível conciliar emprego com franquia? Eu diria que no início é muito difícil. Por quê? É neste momento que o franqueado vai ter que estar mais na sua operação para entender como ela funciona, para estar motivando a equipe, treinando a equipe. Então eu diria que o primeiro e o segundo ano são fundamentais que haja uma dedicação boa. Talvez não exclusiva, mas eu diria que grande parte do tempo vai ter que estar focado na franquia. E aí você reduz mais as possibilidades de emprego, porque você vai ter que trabalhar então part-time.